Olá pessoal, estamos aqui para mais um boletim Tempo Campo da Exalc USP do mês de julho de 2023. E como a gente sempre faz, queria começar olhando como é que foi a chuva do mês passado. Reparem aqui nesses dois mapas, no mapa da esquerda, a gente tem o volume total de chuva e no mapa da direita o desvio em relação à média. Percebam pessoal que a chuva foi pequena, foi baixa em todo o Brasil central, isso envolve Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, ok? Tivemos chuvas nos extremos Sul e Norte do Brasil, mas mesmo nesses pontos a chuva ficou abaixo da média, como a gente pode ver no mapa da direita o nosso mapa de anomalia, de desvio em relação à média. Dando continuidade a essa visão do mês de junho, vamos ver como é que está a umidade do solo. E reparem aqui nesses dois mapas, como é que foi a evolução do dia 31 de maio para o dia 30 de junho, ok? Esses mapas mostram a umidade do solo no último dia de cada mês. E reparem que a umidade permaneceu baixa em todo o Centro-Oeste, todo o Nordeste basicamente, mas São Paulo chama a atenção. Reparem como a umidade subiu pessoal. Isso é resultado de chuvas interessantes, a gente pode considerar até anormais ali para o mês de junho, já que foram chuvas que aconteceram em dois ou três dias ali no estado de São Paulo, ok? Uma frente fria de grande porte, de grande intensidade, que trouxe chuvas na faixa de 50 a 60 milímetros para o estado de São Paulo. Isso deu um fôlego para as pastagens, atrasou a colheita da cana, mas sinalizou que a próxima safra de cana já pode começar a ser beneficiada. E a gente vai continuar monitoreando isso. Na primeira quinzena de julho, como a gente também faz aqui nos nossos boletins, vamos ver como é que está a previsão de chuva. Reparem, essa chuva está concentrada principalmente no Paraná, sul de São Paulo, leste do Rio Grande do Sul e no extremo norte do Brasil. Esses primeiros 15 dias de julho devem ser secos na grande parte do país, portanto, mantendo uma tendência natural. A gente não vê nada de diferente aqui. Até essa chuva aqui no estado de São Paulo nos chama a atenção, porque normalmente é um mês seco. Tomara que ela venha de fato. Quando a gente olha o cenário para o mês de julho inteiro, pessoal, percebam que ambas as fontes aqui, ambos os cenários, ambos os geradores dessa previsão que a gente sempre discute aqui nos nossos boletins, mostram uma tendência de chuva dentro da média para praticamente todo o país, ok? Eles divergem um pouquinho em algumas regiões, mas de forma geral a gente deve ter chuva abaixo da média no sul e abaixo da média no extremo norte do país. Toda a região central com chuva dentro da média, ou seja, pouca chuva esperada para julho de 2023. Em agosto a tendência permanece a mesma, aí a gente já percebe uma certa divergência entre as duas fontes, ok? O mapa do Inemete, que é o mapa da esquerda, nos mostra uma tendência de chuva abaixo da média, envolvendo ali São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, boa parte de Minas Gerais, enquanto o mapa da direita, que é o mapa lá dos Estados Unidos, eles nos mostram uma chuva dentro da média, tá? Então nessa parte eles não convergem, mas a gente também pode esperar um agosto bastante seco, sem grandes novidades para esse ano de 2023. Para setembro as condições também não mudam, o Inemete vem mais pessimista que a agência ANOA, ok? Mostrando chuvas abaixo da média para grande parte do país e ambos os mapas, ambas as fontes concordam. E por que a gente destaca quando eles concordam? Porque aumenta um pouco a probabilidade disso acontecer. Ambas as fontes nos mostram chuva abaixo da média no norte, ok? Então deve sinalizar, e esse já é um sinal possivelmente do El Ninho, como a gente vai discutir ainda nesse vídeo. Como eu acabei de mencionar, as previsões de El Ninho vêm se consolidando e a gente já vem há alguns meses discutindo isso e as probabilidades continuam muito altas, pessoal. A temperatura do Oceano Pacífico, ali na região 3.4 da costa da América do Sul, continua bastante alta. O que essas previsões nos indicam é que é um El Ninho moderado, ok? E isso traz impactos aqui para o nosso país, especialmente para as regiões Sul e Norte e Nordeste, ok? Como a gente vai ver, nesse mapa, que vem na sequência e que dá continuidade àquilo que a gente vinha discutindo nos meses anteriores, no mês anterior, principalmente. Reparem aqui comigo, pessoal, a gente fez uma análise envolvendo mais ou menos 700 estações meteorológicas que a gente tem dentro do sistema Tempo Campo. São estações de superfície com mais de 30 anos de dados. E reparem, onde vocês estão vendo aqui nesse mapa, a gente tem as variáveis Temperatura Máxima, Mínima e Média e Chuva, ok? Onde vocês estão vendo as bolinhas com tom avermelhado, significa que a variável vai subir no ano de El Ninho, ok? E onde vocês estão vendo o tom azulado, significa que a variável vai cair nesse ano de El Ninho. Reparem que a chuva no sul do país fica com um tom bastante avermelhado, ok? Dizendo, informando isso aqui estatisticamente, que a gente vai ter chuva acima da média e eu acabei esquecendo de mencionar, esse mapa é do mês de novembro, na sequência a gente vai ver como é que vai ser dezembro. Então percebam que novembro nós temos chuva acima da média no sul e o norte e nordeste, a metade do centro-oeste para cima, a gente já tem chuvas abaixo da média mostrada por esses pontos azulados. Reparem aqui comigo para o mês de dezembro e a análise é a mesma, pontos avermelhados indicam aumento em anos de El Ninho, pontos azulados indicam queda em anos de El Ninho, ok? Que a chuva em dezembro segue o mesmo padrão, ficando abaixo da média, ok? Na região norte e nordeste e acima da média na região sul, tá? Isso traz esperança para os produtores, especialmente do Rio Grande do Sul, que sofreram bastante nas últimas três safras por conta dessa laninha longa de 2020 a 2023, ok? E que agora, nesse ano, se reverteu. Para terminar nosso vídeo, pessoal, queria só mencionar que a gente deve ter o El Ninho pelo menos até fevereiro do ano que vem, ok? Então, a safra 23, 24 no Brasil deve ser marcada pelo El Ninho e os produtores devem se planejar para planejar seu orçamento, sua semeadura e assim por diante, considerando que o El Ninho vai estar presente durante praticamente toda a safra. Pessoal, queria agradecer muito vocês pela audiência, convidar vocês para acompanhar nosso próximo vídeo no mês que vem e deixar aqui o meu abraço. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho